Música Educação para a Morte José Herculano Pires Atenção Este trabalho não tem por objetivo Substituir a leitura do referido livro Porque de fato não o substitui Mas pretende facilitar seu entendimento Tanto para quem já o leu Como para quem pretende ler E, aliás, recomendamos sua leitura Apresentação Para os materialistas O título Educação para a Morte Significa educação para o nada Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma Esse título torna-se grandioso Pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material E o retorno à vida livre do espírito Nesta obra Herculano nos mostra que o ser humano deve ser educado Não só para esta vida atual Mas também preparando-se Através do aperfeiçoamento intelectual e moral Para as próximas existências Alternando-se no mundo espiritual e no mundo material Dentro do longo processo de evolução A que estão vinculados Todos os seres do universo 1. Educação para a morte Vou me deitar para dormir Mas posso morrer Desta maneira É que José Herculano Pires Começa sua explanação Sobre a educação para a morte Invocando a lembrança do exemplo Sócrates O filósofo grego Condenado à morte libertadora Ao ponderar sobre a vida condenada Daqueles que o condenaram É curioso notar que em nosso tempo Só cuidamos da educação para a vida Esquecemos-nos de que vivemos para morrer A morte é o nosso fim inevitável No entanto Chegamos geralmente a ela Sem o menor preparo Nosso autor critica o papel das religiões comuns Por terem cuidado da disciplina Para a partida da carne E destaca Que quem primeiro cuidou Da psicologia da morte Foi Allan Kardec O codificador espírita O pavor maior da morte Provém da ideia de solidão e escuridão Mas os teólogos acharam Que isto era pouco E oficializaram as lendas remotas Do inferno Do purgatório e do limbo A que não escapam nem mesmo As crianças mortas sem batismo Diz Herculano Diz Herculano que o senso comum É mais vivos que os encarnados Dois Conceito atual da morte O filósofo Herculano Pires Discorre agora sobre a cultura do renascimento Em que os pensadores bravamente venceram O absolutismo da igreja Para abrir as portas da modernidade Século XVIII consolidaram o prestígio da ciência Os clérigos Batidos em todos os setores Lutavam para restabelecer o prestígio divino Que eles mesmos haviam destruído Avançando no seu apanhado histórico Ele chega ao século XIX Da invasão dos mortos Contrabalanceando com as ideias materialistas Pondera ainda sobre os trabalhos científicos Do século seguinte Na ratificação dos fenômenos extra-humanos Evidenciando assim que os mortos vivem Ressurgiu assim No seio das próprias ciências A concepção do homem como espírito E o conceito da morte Como simples descondicionamento do ser Envolvido e condicionado na forma humana carnal De origem animal E a severa firme A educação para a morte Não é nenhuma forma de preparação religiosa Para a conquista do céu É um processo educacional Que tende a ajustar os educandos A realidade da vida Que não consiste apenas no viver Mas também no existir e no transcender Nessa educação O ser se amolda ao mundo Começando pela educação familiar No lar E passando depois pela educação social na escola E pela educação profissional Ou experiencial Na qual se faz cidadão do mundo Apto a escolher o seu ofício Ou o seu que fazer E a ele se dedicar José Herculano consagra sua síntese Sobre a educação para a morte No esforço que o ser faz Para se libertar do condicionamento humano Reintegrando-se assim Na sua natureza espiritual Por isso Jesus ensinou Que aqueles que se apegam à própria vida A perderão E os que a perdem Na verdade a ganharão A vida em abundância dos evangelhos É a integração do homem Na plenitude da sua consciência divina 3. Os vivos e os mortos Ao considerar o homem Como a maior conquista evolutiva da terra Onde nada se perde E tudo se transforma Nosso autor estranha E ironiza a ideia De que justamente este O homem Seja a única exceção perecível Comparando os papéis O filósofo espírita declara Se no plano espiritual A posição assumida pelos espíritos Fosse a mesma dos homens Seremos considerados como espíritos mortos Porque o espírito Que se encarna na terra Afastando-se da realidade viva do espírito É praticamente sepultado na carne Ele refuta as negativas De certos cientistas materialistas Com assertivas da própria ciência humana E diz Que o grande embargo Das comprovações espirituais Está nos interesses mesquinhos Das religiões Da política E das estatais 4. A extração da vida Diz o autor Que a insistência do homem Em negar sua imortalidade Não decorre das dificuldades De se obter provas científicas dela Mas apenas Do sentimento de fragilidade humana Pelo temor da morte A passagem inexorável dos anos Marca minuto a minuto Com uma segurança fatal E uma pontualidade exasperante O fim inevitável De todas as coisas E todos os seres Ele enfatiza Que só a educação Para a morte Antes da própria morte Socorre a vida Reestabelecendo a esperança E o entusiasmo Das novas gerações Pelas novas perspectivas Da estadia terrena E aponta Que os meios de comunicação E especialistas hábeis Podem contribuir muito Para esse reestabelecimento cultural Sugere ainda Que essa formação Seja implantada No currículo escolar Não como uma matéria específica Mas sim ligada A todas as disciplinas No estudo dos problemas existenciais Empenhado na orientação da ética O medo e o desespero Desaparecerão Com o esclarecimento Racional e científico Do mistério da morte 5 Meios de fuga Herculano considera Que a prova De que o homem sabe Que a morte Não é o fim Está na procura Desesperada Pela fuga Da pressão do mundo Desta maneira É que ele vê A corrida espacial Nascida da guerra Como uma fuga da terra Permitindo assim Que o planeta então Pudesse ser aniquilado Seguindo a linha horizontal E rasteira dos interesses mundanos Sem qualquer interesse espiritual 6 A heróica pancada Preparar para a vida É lugar para a morte Porque a vida É uma espera constante da morte Porém Nosso autor adverte Que também É insensatez Descuidar-se da vida Para pensar na morte E que a nossa morte Depende da nossa vida Pelo que acrescenta A necessidade De nos prepararmos Para a morte Segundo o conceito Da existência Atribui-lo aos pais O papel educador Das crianças Quanto a morte Pois estas São projéteis Lançadas Para atingir A transcendência E fazendo um apanhado De estudos científicos Concretos Diz que a questão Da imortalidade Não são resquícios De um passado Superticioso Ou religiosismo Ilógico São problemas Para a ciência Do nosso tempo Não se trata De crer nisto Ou naquilo De se pertencer A esta ou aquela religião Mas de se equacionar A questão espiritual Em termos racionais Para se poder chegar A uma conclusão real E repõe o desenho Da morte A morte Não é um esqueleto Com sua caveira De olhos esburacados E um alfanho De sinistro Nos ombros Como a figuravam Desenhistas E pintores De outros tempos Sua imagem real É o de uma noiva Espiritual Coroada de flores Que nos recebe Nos portais Da eternidade Para as nupsas Do infinito Neste capítulo Lemos Sobre a problemática Da adolescência Fase pela qual Herculano diz Podermos sondar Os tipos De experiências Experimentadas Na encarnação Pretérita E com isso Podemos nos orientar Melhor Para o processo Educativo Do adolescente Com o devido Cuidado Para não chocá-lo E ele conclui As inquietações Primaveris Da adolescência Refletem Amarguras E alegrias De outras Encarnações As amarguras Correspondem A fracassos Dolorosos De uma vida Passada Que tanto Pode ser A última Como também Uma encarnação Anterior Até mesmo Longínqua As alegrias Refletem Acontecimentos Felizes Que por isso Carregam Também As sombras Da saudade Gerando No adolescente Estranhas E profundas Nostalgias E a isso Acrescenta Que a influência De espíritos Perturbados Aumenta A inquietação Do adolescente O antídoto Segundo Nosso autor É a educação Da finalidade Da vida E da lei Evolutiva Em suas Múltiplas Pazes 8 A estrada De Jacó Em referência Ao sonho De Jacó Narrado Na bíblia De anjos Subindo E descendo A escada Para o céu Herculano Pires Disserta Sobre a missão Dos espíritos Os anjos Ou mensageiros Que fazem O trânsito Entre os planos O superior E o terreno Através da intuição E da via mediúnica E para dar sustentação A essa ponte Intermundos Ele aponta Pesquisas científicas A respeito Os anjos Que descem Pela escada De Jacó Na alegoria bíblica Representam A tese Da proposição Existencial A verdade Possível Do céu Ou seja Dos planos divinos Entendendo-se Por divino Aquilo que supera A condição Material Em vista Do comportamento Religioso Comum Frente A essa ponte Herculano Cita Kardec Ao parafrasear Que a religião É a consequência Da revelação Espiritual Fundida Com a revelação Científica E que A verdade Possível Tem sua legitimidade E sua validade Precisamente Nessa fusão O espírito Revela Um princípio Espiritual E o cientista Revela A lei terrena A ela Correspondente 9 Jovens E maduros Analisando A essência Da educação Nosso autor Nos remete Ao pensamento De pedagogos Clássicos Cuja ideia Central É a de Educação Como ato De amor Dirigido A toda Humanidade Em que Uma consciência Se esforça Para elevar Um ser Imaturo Ao seu nível Porém Sem asfixiar A sua Natureza Humana É precisamente Neste ponto Crucial Do problema Que a tria De educação Vida E morte Se resolve Numa exigência Única E Portanto Indivisível Quem não educa Não ajuda Ninguém A viver E morrer 10 A eterna Juventude O nosso filósofo Salienta Que o fenômeno Da morte Rejuvenesce Os seres Que só a morte Detém o elixir Da longa vida E perene juventude Novamente Para ratificar As evidências Desse plano Espiritual Superior Herculano Cita Experimentos Científicos Provindo De grandes Personalidades Das ciências E diversos Centros De pesquisas De diversas Partes Do mundo Em vista Disso Diz ele Que educar Para a morte É também Educar Para o Rejuvenescimento Para a vida Plena O luto Os velórios Sombrios As lamentações Das carpideiras Antigas Ou modernas A fronte Enrugada Pelas preocupações Pesadas E dolorosas Tudo isso Deve passar No futuro Para os museus De antiguidades Macabras E estúpidas 11 O ato Educativo O advento Do espiritismo É visto Por Herculano Como o grande Ato educador Da vida E da morte Toda A longa Fase Anterior Envolta Em superstições Mágicas E misticismo Alienante Dos tempos Primitivos Até a primeira Metade Do século XIX Foi apenas De preparação Dramática Sombria E trágica Da criatura Humana Para o mistério Insondável Em que toda A humanidade Seria fatalmente Tragada Porque a igreja Cerrou-se A morte Nos seus mistérios O autor diz Que a evidenciação Da espiritualidade Passou para os cuidados Da ciência Mas Que o seu papel Educacional Cabe a educação E a pedagogia Baseado no amor E sem constrangimentos Ou terrorismo Das maldições Provindas Das religiões Temos de esclarecer Que a morte Está em nós mesmos E não fora de nós Que convive Com a vida Em nós Para ele A fase mais difícil Da educação Para a morte É a que trata Do desapego Aos bens materiais Sem confundir Com o desprezo Mas Por abnegação Ressalta Que esse ato Abnegado Não pode visar A recompensa Após morte Pois não crê Em premiação Mas sim Na consequência Futura Do que hoje Fazemos Doze O mandamento Difícil O mandamento Central Dos evangelhos E por isso Mesmo O mais complexo E o mais difícil É o de amar Ao próximo Como a nós Mesmos E a Deus Sobre todas As coisas Com essa afirmação O autor Pretende nos levar A reflexões Profundas A começar Pela comparação Do amor Ao próximo Como a si mesmo Herculano Vê Que no aprendizado Do auto amor O egocentrismo Infantil Tem o papel Positivo De um indivíduo Cultivar A própria identidade Para voltar Se para os demais E ensaiar O amor Ao próximo O ser infantil Começa Pelo apego Familiar Ainda pelo conceito Possessivo Por considerar Os mais próximos Como seus No desenrolar Dos reencontros No processo Reencarnacionista Aprende-se Naturalmente A ter afeto Pela pessoa Alheia Qualquer Porque nos veremos Todos nós Dentro da mesma Família universal De Deus Porém Até que se chega A essa compreensão Sublime Baseando-se Na vida material As identidades E características Terrenas Acabam gerando Separatismos Pela diversidade De raça Nacionalidade Religião Condição social Etc Com tendências De ver Os estranhos Como inimigos Conta ainda Um drama Obsessivo Para explicar Que a educação Para a morte E a vida espiritual Liberta Obsessor E obsediado Desde que os Liberta Da condição Mundana 13 A consciência Da morte Neste ponto Neste ponto do livro Somos convidados A desenvolver Uma consciência Da nossa Própria Morte Quando o natural É que cada Qual Negue Para si Mesmo Como se Ela não Tivesse Qualquer Efeito Sobre si Ou Estivesse Muito Longe Diz Diz Herculano Temos de nos Familiarizar Com a morte Considerando-a Com naturalidade Não a transformando Em tragédia Ou em espetáculos Inúteis De desespero Ele vê Que a sessão Espírita Demonstra Bem essa Conscientização Ao receber Os espíritos Como companheiros Da vida Eterna 14 Dialética Da consciência Herculano Traça A dialética Da consciência Pela tese Da realidade Imediata Com a Antítese Da utopia Dos sonhos E delírios Ele rebate Esse imediatismo E utopia Resgatando O princípio Da orde Universal Da ciência E filosofia Que equivale A fé religiosa No Deus Único No qual A realidade Se estende Para a vida Espiritual E segue Sempre Uma lógica Suprema Já que a morte É certa O interesse Pelo que nos espera É natural Em vista disso Herculano Relembra A sondagem Feita Pelo que chamou De espias Da morte Os videntes Profetas Xamãs Magos E outros tipos Da antiguidade Desembocando Para os paranormais E médiums Dos tempos Modernos Os videntes E os médiums Sinceros Embora Ultrajados Perseguidos Ridicularizados Muitas vezes Presos E condenados Nunca se Atemorizaram Diante Desses sabichões E por toda parte Anteciparam As conquistas Científicas Com suas Previsões Perscrutados Pela ciência De forma Incompleta Estes espias Foram Rechaçados Circunstancialmente Mas Herculano Pires Vê que As academias Inevitavelmente Caminham Para validá-los Por evidências Científicas Inocultáveis 16 Os amantes Da morte Herculano Chama de amantes Da morte Aqueles Desenvolvidos No seio religioso Que se nutre De desespero Angústia Sacrifício Autoflagelação E conformismo Pedoso Que se torturam Na ideia De assim Merecer O paraíso Desejam E temem O prazer Na terra Onde tudo Passa depressa E escapam Do impasse Pela porta Das promessas Divinas Que lhes Oferecem O prazer Eterno Jogam Na loteria Do além A fortuna Da saúde E as moedas Doiradas Da alegria Cobrindo-se De cinzas E farrapos Como faziam Os judeus Antigos Ou mergulhando Na sujeira No desinteresse Pela comodidade E limpeza Como faziam Os frades Penitentes Para morrerem Em cheiro De santidade O fedor Da sujeira Garantiria A participação Nos banquetes Da eternidade A educação Para a morte Defende Herculano Se articula Para quebrar Esse ciclo Vicioso No qual O sujeito Entra para a vida E dela sai Sem ter vivido As preparações Religiosas Para a morte E os sacramentos Externos Não oferecem Ao homem Os dados Necessários A compreensão De todo Esse processo Simplesmente Reforçam O espírito Do moribundo As vagas Esperanças Do perdão E as terríveis Ameaças Do castigo Os familiares Podem orar Pelos que participam Mas Nunca sabem Para onde Partiram E o que Realmente Acontece Nessa viagem Misteriosa 17 Os voluntários Da morte Agora José Herculano Pires Aborda A questão Do suicídio Acusando As religiões Que não Tem uma Formação Adequada Para o fenômeno Da morte De negar E o amparo Aos suicidas Como que Matando A própria Alma Do suicida E assiná-la Embora Essa medida Seja geralmente Tomado No sentido De repressão Ao suicídio A impiedade É chocante Para com as Vítimas Do suicídio E para com As suas famílias Que se sentem Impedidas De dar ao suicídio O menor consolo Essa medida Extrema Como todas As dessa Ordem Servem Apenas Para exasperar O instinto De morte Nos meios Atingidos Pela desgraça Nosso autor Exalta Que não é Deus Quem castiga Os voluntários Da morte Mas sim O próprio Suicida Pelas leis Dinâmicas Da natureza E que Lhe negar O amparo E pensar nele Como uma alma Condenada É aumentar A sua angústia Fazendo o papel De cruéis Torturadores Um adequado Sistema Educacional Privaria A todos Esses dramas Pois que Como o autor Assinala Os voluntários Ao suicídio E os amantes Da morte Não crescem Na seara Do conhecimento Mas nos campos Fantasiosos Da ilusão 18 Psicologia Da morte Herculano Faz uso Das frequentes Ocorrências Do fenômeno Conhecido Como experiência De quase morte Para levantar O estudo Da psicologia Da morte Mostrando Que a EQM É uma Evidência Real Da vida Pós morte A pesquisa No homem vivo Reintegra A morte Em sua natureza Psicobiológica Tirando-lhe os aspectos Misteriosos E o sentido De sobrenatural Que teólogos E gurus Lhe deram Através dos séculos Toda Toda a mitologia Igrejeira Da morte Da ressurreição E do renascimento Ou reencarnação Caem por terra Com seus arranjos E adereços Para que a morte Como a verdade Possa sair Do fundo do poço Com sua nudez clássica Em seguida Ele percorre Sobre teorias Científicas E filosóficas Conflitantes Acerca da existência Ou não Do espírito Sobrevivente Da alma Encarnada Apontando A derrota Lógica Dos negadores Mas Conclui Que a psicologia Da morte Não ficará Restrita A relação Entre alma E corpo A psicologia Da morte Portanto Deve começar Na vida Pesquisando As diversas formas Por que as criaturas Em geral Encaram a morte Como a sentem Em relação A si mesmas E em relação A os outros Que influências A morte exerce Na vida Das pessoas Quais os sentimentos Que determinam Certas atitudes Em face da morte Como se encara Hoje O problema Das exigências Religiosas Na hora da morte E nos funerais Qual o efeito Do terror Da morte No comportamento Das criaturas Em várias idades Como se poderá Mudar tudo isso Em favor De condições melhores E assim por diante Só poderemos Compreender a vida Depois de Compreendermos A morte 19 Os mortos Ressuscitam No fechamento Do livro Herculano Disserta Sobre a metáfora Apocalíptica A ressurreição A ressurreição Dos mortos No último dia No fim Dos tempos É uma alegoria Judaica De que Jesus Se serviu Como de tantos Outros elementos Do judaísmo Para ensinar O sentido Verdadeiro Da morte Como transição Ou passagem De um mundo Para outro Do mundo material Para o espiritual Para o ressurgimento Após a morte Ele mostra A infantilidade De se crer Na reforma Do corpo Material Humano E remete A ideia De ressurreição A concepção Do corpo Espiritual O perispírito Na codificação Kardeciana E em referência A ideia Materialista Da morte Corporal Como sendo A extinção Da vida Arremata A mais difícil Tarefa Da educação Para a morte É precisamente A de quebrar Esse condicionamento Milenar Integrando os homens Numa visão Mais realista Da vida A de quebrar rete Desde a quebrar Entend border A tragédia Legenda Adriana Zanotto